Fala aqui não, fala aqui não, fala aqui não, mas não, pera aí né O moleque nem nasceu ainda, tá jogando pra gente Ô mano, só o ventilador aí que tá foda né Nossa senhora tia, o microfone do moleque gente, socorro Fica na partida, sério, chico A boca Ele vai estragar teu vídeo Não, multa ele só mano, bota multa Eu tô enchendo o saco, tô falando no jogo lá Ô vamos sair, vamos sair aí Falou aí galera, falou Os caras são muito otário né mano Ô é o Drizzy que me deixou cuzão assim velho, eu era mó bonzinho Ah, vai tomar no seu cu velho É verdade Foi um babaca do caralho que me ignorava Começou a voar comigo depois que eu tinha 50 mil inscritos já Vai comigo Seu lixo Pô, tá onde o cara colocou o mute ali, que é da puta Vai, estraui meu carrinho logo aqui gente, não aguenta mais jammer Obrigado Obrigado Scope O cara parece profissional hein, tamo fodido Ô deixa eu mandar um salve aí pro Thiago Souris que a gente zoou Desculpa viu Thiago, é nóis, tamo junto Aê Thiagão Fiquei com dó agora mano Nossa, ó, tira o ventilador de um perfeito da gafone O cara é mó cuzão tio, na moral Ó Thiagão Nóis, pode falar mesmo Pô, a gente vai dar pra subir nessa torre aqui né mano Tem Ashe Eu tô de Ashe aqui Explode essa bagagem, ali ali ó, cara ali ó Apareceu ali ó, apareceu ali ó Olha, apareceu outro, apareceu outro Boa, matei outro Nossa, maluco muito ruim mano, maluco muito ruim Tem um maluco não tá nas telas lá mano, nas televisão Derrubei o cara lá, filha da fome Eu derrubei ele lá, não tô vendo ele no chão não Boa, matei Cuidado aí, cuidado aí Era, era Doc que eu tinha derrubado, acabei de matar ele de novo Deixa o cara aí dentro quietinho, marginal Ele tá aí, Pati, vai atrás das telas aí ó Eita aí, filha da puta, ele tá no chão porra, Drizzy Eu falei mano, eu falei Não, ele não tava atrás da tela O marginal atirou nele, ele abriu a perninha, fica vendo Ó, fica vendo Eu não tava atrás da tela mano, olha aí o véio Ah, ele não tava amigo, eu tava atrás da tela, ele não Eu tava atrás da tela, ele tava do lado da tela Ah, vai se fuder mano Caralho tio Caralho, me mata, me racha Não, não tava atrás da tela, tava fora, lá da janela, lá da puta que pariu mano Não, Drizzy, ele não canta a jogada, Drizzy, só joga aí vai Mas aqui fica de boa aí tio Não, Pati, ele tava 3 graus ao sul Ele tava do lado da tela, ele tava atrás da tela, ele tava atrás da tela pra você Que tava na frente da tela, eu que tava atrás da tela, tava lá da tela Ô, Drizzy falou, me racha no meio É, ele me racha no meio Bota seu peru em mim que eu abri Bota seu peru em mim, o bagulho só piora Foi o que você falou Não, eu não falei nada disso não Falou assim Caralho, sai da sua boca Essas palavras do cabarde sai da sua boca Você porra de por peru, não falei porra de peru nenhum não Ah, que ponto, chegamos Ah, eu já pensei em desistir nessa Na real Caralho, a pessoa acaba agora aqui por causa do mute Vai tomando seu cú, Drizzy, sua prisão Caralho, mano, quase peguei o Graz ali Amigos, estamos jogando com o Esquadrão Trapalhão, tá só pra vir Caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, eu tô fora Ai caralho, eu tô fora Ai caralho, eu tô fora Alguém abre a porta pra mim Socorro Deve evitar essa brincadeira, na moral, tio Ah, eu vi rapel, fudeu Puta, fudeu, fudeu, fudeu Caguei, tio Caguei muito agora Nossa, que burro Eu quis causar Idiota Cara me matou com uma arma ali, que nem mira tem Tomar no cú Boa, Drizzy, bota, Drizzy, bota, Drizzy, bota, Drizzy Ah, eu não sabia se a mulher me mata Puta, Marisa, burrão Puta, que caralho, até fiquei longe vei Oh, tá bom esse buraco ai Oh, tá bom esse buraco ai Ali, Drizzy, Drizzy, Drizzy Do outro lado, do outro lado Ele vai subir a escada Não, não põe não, não põe não Deixa a porta Ele vai subir, ele vai subir a escada ai Subiu, subiu a escada Subiu a escada, subiu a escada Vai entrar na portinha, tá agachado No canto Tá agachado no canto esperando ali, ó Ah, tinha atrás Ah, o sapatife te trollou Não, é o cara ali, ó Bem que ele falou que ia fazer essa porra Nossa, eu nem ouvi o cara estourando Vai criança, vai criança, vai criança Ó os três, tem uns três ali, ó Puta, ele vai morrer agora Vai entrar no canário da porta, ele nem viu Puta, que pariu, não é possível Ai, querido, ai querido, ai querido Janela, 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 janela Janela, janela, janela Vai adiantar lá de costa Ele é o Michael Jackson, velho O moleque eu acho que é o Michael Jackson, mano Olha ele fazendo um walk na Kill Care Olha lá, ó Olha lá Olha lá Ah, tô maluco O moleque tem chão, velho O moleque tem chão O maluco olhou pro chão e foi andando de costa, mano Ouro do céu, velho Até que... quem que caiu? O estéreo caiu? O estéreo ele tava de apalentar com o soro, só deu o outro sangue Ai, ai Ai, ai Ai, caralho Ai, meu Deus do céu Boa Boa, quem é essa? Pô, Thiago, matou dois Matou mais que nós, velho Fica zoando ai, moleque, a gente mata mais Vocês são muito lixo, mano Não, eu gostei Mano, agora é a minha nova comemoração, velho Não vou mandar sinal, agora eu vou matar um cara e vou mandar um moonwalk Hahahaha Ai, meu Deus Ai, ai É o mesmo lugar que a gente Mas na real eu nem vi onde ficou nosso negócio outra vez É no prédio laranja Inserção em 10 segundos 5 segundos pra inserção O drone localizou uma bomba O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Vai lá, vai lá Ai, Thiago, vai na frente Boa, boa O cara foi abrir Eu tava olhando no carrinho O cara foi abrir o buraco na parede O maluco correndo e a gente está na parede bem na hora Vamos assustar o moleque aqui? Vai, vai, meu Deus do céu Thiago, cuidado! 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 Cuidado, Thiago Hahahaha Ele está indo voar aqui Hahahaha 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 Ai, estão tudo filha da puta, mano Não vale porra nenhuma Puta, é incrível, mano Os caras nascendo pra ser bicho, né, velho Vocês acharam uma bomba Hahahaha Não morre, não Você deve recuperar o desativador Droppou, filha da puta Eu vi uma nova entrada Vamos cair dentro Apartar da zona de explosão Oh! Abra a porta aqui pra gente não, cruzão Entra aí, mano Aliados eliminaram as forças inimigas Cadê o muauco, muauco Oh muauco, oh muauco Oh muauco, oh muauco Hahahaha 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 Vou te falar que pelo menos eu gargalhei nessa partida aqui Puta que pariu, mano Hahahaha 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 Ô marginal, ô marginal, ô marginal Fica ali de um lado dele e eu fico do outro, mano Aí eu dou um tiro nele e ele vai lá pro meu lado e você dá um outro tiro do outro lado na perna Não, para de só, moleque Hahahaha Não, eu não tirei nele, eu tirei só pro céu só Não, então, atira no pé, atira no pé Eu dou um tiro no pé e ele vai olhar pra mim Eu vou falar, cuidado aí você atira no pé dele também pra ele olhar pro outro lado Ô barão, eu sou seu cuzão, velho Ai, 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 já tira like do cara Não pode tirar like Ai, porra Tira da puta Ó, o gris já tá olhando pra mim Hahahaha Já tô, já tô calculando aqui O melhor lugar pra pra receber um tiro Aqui, ó, no calcanhar Aqui, no calcanhar Ó, na bunda, na bunda, aqui ó Hã, aqui ó Aqui na bunda, será que fica bom? Pega o colete aqui, cara Pega o colete aí, Tiago Os inimigos acharam uma bomba Mas não, uma bomba Eu sou bonzinha Dispositivo, ok Os inimigos localizaram uma bomba Dispositivo, Tiago Eu quero render pra liga brisa Foda-se Foda-se Nossa, eles spawnaram aqui do nosso lado Sério? Adeus, otário Eu tô saindo na mesma porta pra marotar nos malucos Eles tão morrendo pra mim ainda, véi Eu vou matar o mesmo cara de novo, marotando aqui, ó Puta que me parei Ah, caralho, sério? O cara, o cara veio me pegar marotando Ele se matou, mano Ó lá, dá pra ouvir ele morrendo, ó Ele vai pro lado, você não pode me pegar marotando, ó Parece um saco de bosta, batendo tipo Pó Essa foi a pior partida de Rebocity da história Chega, chega, chega Chega